A humanidade assiste à atordida escalada do autoritarismo e da virulência com que os potentados econômicos tentam impor sua vontade sobre a grande massa de almas viventes sobre a Terra. Estes elevados níveis de demonstrações de poder e de falta de complacência com as carências básicas da humanidade têm despertado no coração de bilhões de almas um sentimento de revolta e raiva. Este sentimento tem se exteriorizado também de forma agressiva e assim fica a impressão de que tudo e todos estão contra tudo e todos, o que gera imensa insegurança em todos os lados do planeta. Entretanto, deve-se pensar que bilhões de almas querem o melhor para si, e para seus queridos, e que confrontados com a ganância da elite predatória, há uma natural escalada de revide de violência. A violência é refletida pela violência, este era o caminho natural até hoje sobre o planeta Terra. Mas, há também o desejo e a intenção de todos, para que toda essa ganância tenha um fim, e que haja um harmonioso compartilhamento da prosperidade, o que permitiria que todos recebessem sua merecida, e justa parcela, trazendo o equilíbrio de volta à sociedade atual. Mas, vivemos no final de uma obscura era, e a nova Terra não terá possibilidade de ver o convívio de lados escuros, e da luz. Ocorre hoje, o abalo das estruturas da sociedade, a uma ruptura dos padrões éticos e morais, a ganância desmedida, comanda as sociedades através da imposição arbitrária, e cruel de leis e regras, que constrangem e limitam a liberdade e os direitos das pessoas, A principalmente, a criação de eventos artificiais especialmente planejados, e conduzidos para gerar medo e pânico nas pessoas, de forma que todos sintam-se seguros com a ação enérgica, e ilusória, das polícias e dos políticos. Tudo isto está ocorrendo ao mesmo tempo, e as pessoas ao redor do mundo estão com medo, receosas, desamparadas, e a soma de todos estes fatores, faz surgir o sentimento de que é preciso mudar, de que não dá mais para suportar esta situação, pelo simples fato de que todas essas almas, vieram à Terra para viver, e ajudar o planeta a se elevar, em todos os sentidos, a fim de acelerar o processo de ascensão. As almas hoje estão atordidas, pois vieram para ajudar a elevar a humanidade, e estão vendo sua derrocada moral. Daqui, dos céus, nós os inspiramos a tomarem as atitudes mais sábias possíveis, pois dentro deste redemoinho sinistro, estão se salvando aquelas almas que atingiram a maturidade de ver, e entender as coisas como elas são, e não pelo que estão vendo. Esta elevação espiritual de milhares de almas, tem propiciado o aumento das energias amorosas, o que tem ajudado a acalmar bilhões de almas. A luz, mesmo quando pequena, tem a capacidade de dissipar grandes áreas de escuridão, e por isto é tão importante o papel dos portadores da luz de manterem acesa sua chama, seja qual for a situação, pois quando um mantém a sua chama acesa, bilhões podem se beneficiar desta luz. Nós vemos para onde caminha a humanidade, mas nós apenas os inspiramos, pois quem caminha passo a passo são vocês, da equipe da terra. Quem faz tudo acontecer são vocês. O poder, está com vocês. E vocês, estão fazendo um trabalho difícil, mas glorioso, quando visto dos céus. Todos os portadores da luz são atacados por todos os lados, e falando na linguagem terrena, mais apanham do que recebem, e isto é assim em todos os lados, seja financeiro, profissional, amoroso e social. Os portadores da luz têm um lado, o lado de Deus, e mesmo com a oposição das trevas, eles seguem em frente mantendo acesa sua luz, mesmo feridos, machucados, não desistem, pois sabem em seus corações que só o amor é real. Neste processo de ascensão, há fases, e etapas previstas, para serem completadas, e em cada etapa, existem novos desafios, como também, haverá novos portadores da luz, que estão na terra apenas esperando pelo momento apropriado para se apresentarem ao serviço da luz. Em resumo, aqueles que enfrentam a tempestade hoje, terão seu merecido descanso ao completarem suas tarefas, e novos e descansados seres de luz, se apresentarão para as próximas etapas. A ascensão, é o destino final desta fase do planeta Terra, e da humanidade, e é hora de todos ficarem alertas, e vigilantes, para manter sua luz brilhando a maior quantidade de tempo que puderem, pois sua luz é única, e ajuda bilhões de outras almas. Permita que sua luz dissipe a escuridão. Eu sou Adamatis, das Pleiades. Eu sou Adamatis.